Estamos de volta, live, Facebook, quem acontece aqui no Camarote comigo, Juliane Trevisol. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Ai, muito feliz, gente. Muita emoção só por cair, viu? E essa fantasia maravilhosa que coube dentro da nossa piscina? É um beija-flor. Nossa, tá linda demais. Olha essas penas, que coisa mais maravilhosa. Acabou de sair do desfile da Grande Rio. Como é que foi, Ju? Foi muito emocionante, gente. Com Ivete, né? Como não ser? Quem não é fã de Ivete? Ivete já chegou na Avenida lavando de energia positiva. Então, a gente não tinha como ser diferente. A gente veio muito feliz. A escola tá toda muito animada, muito confiante. Vamos ver. Vocês estão vendo que agora temos um microfone, né? Não temos microfone, temos penas. Olha que maravilha. Você se desfila sempre a primeira vez? Ano passado foi a primeira vez, pela Grande Rio. E eu vim dançando gafieira na Avenida, com meu parceiro de dança de salão, que eu danço. Na verdade, o meu link com samba foi a dança mesmo. E acabei apaixonada pelo samba também. E esse ano foi só samba no pé mesmo. E o camarote? Acabou de chegar, já deu um rolê? Como é que tá? Acabei de chegar, tomei uma aguinha de coco pra dar uma hidratada depois da Avenida. Agora eu vou curtir um pouquinho. E os projetos profissionais? Conta, todo mundo quer saber. Ah, tá tudo bem. Agora, enfim, estamos aí expandindo plataformas de internet, né? A Globo, inclusive. E a gente treina uma websérie no G-Show. Sete episódios. Chama Põe na Conta, agora em março. Enfim, é o próximo trabalho que vai estar aí. E outras coisas estão por vir também. Notícias daqui a pouquinho. Mas enquanto você tá de folga, o que que você faz? Olha, eu sou, eu sou, enfim, gosto de fazer uma yoga. Também. Adoro. Medita? Medito, adoro. Inclusive, depois desse ferro do carnaval, pra dar, ó, um retiro. Vamos juntas, então, pelo amor de Deus. Vou precisar. Eu amo o carnaval, me jogo. Agora também, quando acaba, preciso me recuperar energeticamente. Fica tudo aqui. E o pior é que começa o ano, né? De verdade, né? Depois do carnaval. Acaba com essa folia toda, pra gente se... Durante o ano, algumas vezesinhas. Mas também precisa recarregar as energias, né? Meditar pra você, então... É, super salva. Eu acho que é importante, né? A gente manter o equilíbrio da mente. Porque, assim, também a gente, pro carnaval, acaba fazendo uma preparação corporal muito forte. Tanto físico, né? Quanto alimentação. E tu tem toda uma preparação. Eu não sabia de nada disso, né? Aí, quando me convidaram pra ser musa, olha, tem esquema. Tem que fazer isso, tem alimentação, tem que malhar, tem que... Gente, tudo bem. Entrei no esquema. Acho que deu certo. Quanto tempo você ficou pra fazer toda a maquiagem, o cabelo e... Ah, umas duas horas de maquiagem. Mais uma... duas horas de maquiagem, cabelo. Depois, fantasia, mais umas duas horas pra colocar, arrumar, amarrar. E quando você vai sair na balada também? São umas duas horas pra ficar pronta ou não? Não, não. Eu não sou muito baladeira, não. Mas quando eu saio... Não. Uma horinha tá bom, né? Uma horinha já tá bom. Dá pra gente não deixar de ser feminina, de se periquetar um pouquinho. Mas também não tão demorado assim. E essa maquiagem linda, quem foi que fez? Maravilhoso. Olha esse olho, gente. Olha que coisa mais linda. Não dá nem vontade de tirar, né? Não dá, menina. Pior que tem os truques, né? Tipo, spray de cabelo. Pra maquiagem não sair. Tá vendo? Tá intacta. Sabe? A avenida inteira tá intacta. Spray de cabelo... Três anos, né? Fica lá. Aí depois na hora de dormir não quero tirar a maquiagem. E vocês aí no live? Mesmo os anos que eu não desfilava, se eu estiver no Rio, eu venho pros camarotes. Já vim algumas vezes aqui no Daquem. É maravilhoso, gente. São três andares, né? Muito bom. Muito bom. Tá lindo. E é muito bom da avenida. Quando a gente vê o camarote Daquem enorme, ali todo mundo pulando. É muita energia que troca, sabe? Essa pucáia é uma energia... É como um palco pra gente. A gente tá ali na coxia, a concentração. Quando pisa na avenida... A gente vai lá em 2017, além da websérie. Volta a minha peça, que chamou Uma Vida Boa. A gente ficou em cartaz até dezembro. A gente deve voltar em São Paulo. Ainda não sei exatamente qual teatro que a gente tá fechando agora a pauta. Vou lá te ver. Vou lá te ver. Ah, por favor, Mari. Quero muito. Você vai gostar. A gente ficou em cartaz no Rio dois anos. E agora a gente tá querendo fazer São Paulo e viajar. Porque é a primeira vez do Facebook na Sapucaim. Verdade. E aqui é o segundo dia que a gente tá live, né? Com todo mundo aí. Tem a varinha mágica? Vamos colocar aqui algum óculos bacana? Umas carinhas, umas coisinhas. O que que tem aqui que a gente tá? Tá bonito, Zé? Pois é, o espaço é teu. Ai, gente, que maravilha. Tô adorando. Ai, meu Deus. Gente, eu tô me... É que a cabine é muito pequena. A nossa piscina, a nossa bolha. Eu esqueço que eu tô aqui com o meu bico aqui. Tá namorando, Ju? Não, tô solteiríssima. Tá procurando? Não, agora não. Eu tô solteira há pouco tempo. Uns seis meses. Então tá bom. Tô naquela fase de me curtir, sabe? Ela faz com que a gente goste da gente, da nossa paz, da nossa tranquilidade. Daqui a pouco também já chega alguém, né? É, na hora que a gente menos tá procurando é quando aparecem as coisas bacanas, né? As pessoas certas. Sim. Eu nunca fui te procurar, não. Mas quando eu vejo teu namorado... Sou muito namorada, eu namorei muito. Sempre namorei namoros longos. Aí termina, eu sou canceriana. Aí sofre. Aí depois fica feliz. Mas o importante é que todas as histórias deixam muitas lembranças boas. Eu sou amiga de todos os meus ex. Beijo pra todos eles. Tem pergunta aí? Tem pergunta? Tem a Fabiane Rodrigues falando muito lindas as tuas. Ai, Fabiane. Obrigada, Fabiane. A gente se preparou, viu? Ela ficou duas horas e eu tô aqui. Cada hora que eu vou lá fora, eu também vou me preparando. Porque a gente tá começando a suar agora. Porque o ar-condicionado não tava em senta. Não dá. Então assim, é nossa bolha. Agora eu vou deixar a Juliane ir também, porque a gente tá começando a ficar muito derretendo. Não vou deixar essa maquiagem maravilhosa. Vai tirar as peninhas. Vai curtir o camarote. Vou curtir. Se Deus quiser, sábado das campeãs, a Grande Rio estará aqui de novo nessa avenida. E a gente vai estar aqui com vocês. E você vai lá curtir o show do Tiago Abravanel, que vai vir daqui a pouquinho. Nossa, amo, Tiago. Vou super dançar uma gafeira lá já. Obrigada, Ju. Olha quanta pena. Quero ver eu tu sair aí agora. Vamos ver. Como é que faz? Olha, vamos encerrar a live. Daqui a pouco a gente volta. Tem Tiago Abravanel e muito mais celebridades aqui na nossa bolha do Facebook. Direto do camarote daqui em Sapucaí 2017. Facebook Live, o melhor carnaval da internet. Não sai daí. O melhor carnaval da internet. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.